Os proprietários de veículos com placas finais 1, 2, 3 e 4 devem efetuar o pagamento do licenciamento 2021 até o dia 31 de agosto. O calendário de pagamento da taxa já foi prorrogado por três vezes este ano pelo Detran por causa da pandemia da Covid-19. Para os veículos com placas finais 5, 6 e 7, a taxa vencerá em setembro. E para as placas com finais 8, 9 e 0, o licenciamento deverá ser pago em outubro. A taxa do licenciamento anual do veículo pode ser emitida no site do Detran, o www.detran.mt.gov.br, na opção Consulte seu veículo. Após o pagamento da taxa, é só imprimir o licenciamento em formato de papel A4 no próprio site do Detran ou pelo aplicativo MT Cidadão. A nova versão do documento é de caráter definitivo, não sendo mais emitido no Detran, o licenciamento em papel moeda, o antigo verdinho. O documento em papel A4 possui o mesmo valor jurídico do antigo, com autenticidade e segurança garantidos por meio de QR Code, que está ligado à Base Nacional de Dados do Departamento Nacional de Trânsito. O veículo só estará licenciado após o pagamento de todos os débitos como IPVA, seguro DPVAT, a própria taxa de licenciamento, além de possíveis multas.